Música Olá amigos do canal Caps Lock, sejam bem vindos a mais um vlog da E3 2017 E agora que nós já falamos sobre a Sony, sobre a Microsoft, sobre a Nintendo Vamos fazer um apanhado de tudo e falar sobre a E3 como um todo Porque é um assunto isolado do resto Muita gente não entende para que serve a E3 ou por que ela existe E por que ela é tratada da forma como ela é tratada Vocês podem ver inclusive nos títulos que eu utilizei para esses vlogs Indo em direção a E3, que a gente trata a E3 como uma competição E não é uma coisa de agora ou só do Brasil É desde sempre e é no mundo todo E isso não vai mudar A gente enxerga como uma competição porque de uma forma indireta é São todas as grandes empresas tentando ter controle da narrativa A primeira impressão que uma empresa causa na E3 É a narrativa que vai correr nos próximos anos A Sony se prejudicou seriamente com o Playstation 3 Quando ela teve uma má primeira impressão junto ao público De um preço muito alto Um console que era fisicamente feio nos primeiros momentos Ele não foi agradável ao público O preço era muito alto Os jogos de lançamento não agradaram E isso prejudicou a Sony durante toda a vida do Playstation 3 Inteira Demorou muito para ela se recuperar E naquele momento o Xbox 360 disparou Porque a Microsoft teve uma mensagem muito forte, muito boa Com o lançamento do Xbox 360 E por outro lado o Nintendo Wii disparou e dominou o mercado Porque era acessível à família E era mais barato E essa narrativa dominou o mercado E teve aquela impressão de que o Nintendo Wii Era aquela coisa super inovadora Que todo mundo ia copiar e de fato de certa forma copiou Mas quando você para para olhar para trás Você vê que controles de movimento Nunca foram de fato super importantes para o Nintendo Wii E os jogos mais populares do Nintendo Wii Nem utilizavam os controles de movimento Como uma coisa indispensável Tudo que você podia fazer no Nintendo Wii Com controle de movimento nos seus principais jogos Você também conseguia fazer sem eles Era mais uma coisa opcional Mas de ponto de marketing Foi fantástico E garantiu uma dominação da Nintendo naquele momento Aí você teve o Nintendo Wii U E a mensagem do Nintendo Wii U foi péssima Não é que o console fosse ruim Não é que os jogos não eram bons O console é bom Os jogos eram bons Mas a mensagem foi horrível Muita gente teve a impressão De que o Nintendo Wii U era um acessório do Nintendo Wii E demorou muito tempo para a Nintendo consertar essa mensagem E falhou miseravelmente nesse ponto Por outro lado O Xbox One Também teve uma mensagem muito confusa no início Quando ele foi anunciado Aquele esquema de um console Que dependia de online para funcionar E que você não ia ter como emprestar os seus jogos para os amigos E aquilo que foi alterado depois E falaram muito de televisão E falaram um pouco de jogos E a Microsoft foi lá e consertou essa mensagem Fez as rushes e revisou Mas o estrago inicial já estava feito E isso dominou a narrativa por um bom tempo Até a Microsoft de fato correr atrás e reverter esse processo A Sony por outro lado se aproveitou desse momento E veio com o PlayStation 4 Que de fato disparou Porque teve um preço mais adequado E foi a antítese da mensagem da Microsoft Que foi recebida negativamente E acabou nesse espírito de competição Acabou dominando E tudo isso aconteceu Por volta da E3 Então a E3 tem esse poder De dar o primeiro impacto De dar a primeira impressão E aí você tem coisas como por exemplo A Scalebound Foi anunciado como um grande produto A Platinum exclusivo para a Xbox E aí foi cancelado Junto com Phantom Dust Que é um jogo de nicho Mostrando que a Microsoft está Tentando entrar em sintonia com o mercado japonês O mercado americano E trazer jogos que não são apenas shooters É fantasia É mágica É coisas diferentes É franquias novas Franquias do passado Recebendo uma roupagem nova Para o mercado completamente novo E é cancelado Causa uma mensagem ruim Uma mensagem negativa A Sony também Não foi imune a isso Porque você vai para o palco E caralho Xemu 3 no palco da Sony Puta que pariu Que coisa fantástica Não, mas peraí É Kickstarter E não é exclusivo da Sony Mas está no palco da Sony Mas a Sony não está botando dinheiro no jogo Como assim? O que está acontecendo? O jogo talvez não fique pronto O orçamento não está definido A empresa que está fazendo Não é experiência O que está acontecendo? Então Mas o impacto inicial Foi muito forte Depois virou uma zona Então aquele primeiro momento É muito importante A E3 é muito importante Porque a primeira mensagem A primeira impressão É muito importante Nós temos, por exemplo Notícias Informando Que tem consumidores Isso não são consumidores Como eu Como você Pessoas que vivem No dia a dia Sobre videogame Pessoas que consomem Notícias diariamente Nós estamos falando Do público em geral A grande maioria das pessoas Que pagam por videogames Não somos nós Os hardcore Por assim dizer São pessoas normais Que não tem Para onde A primeira impressão A primeira notícia É a mais importante de todas Porque é a única informação Que aquela pessoa Vai absorver Então teve muita gente Comprando o Xbox One S Porque a narrativa Que ficou Era que o Xbox One S Melhorava os jogos Do Xbox One E isso não é verdade É meio verdade Porque Alguns jogos Apresentaram Uma certa melhoria Em certos aspectos Mas em geral É a mesma coisa Não é uma Nossa senhora Que absurdo A diferença Não é isso Mas se você Tinha uma pequena Melhoria de dois Ou três Ou cinco frames Em alguns jogos Às vezes Talvez Mas a narrativa Que ficou Imposta no mercado É que o Xbox One S Roda melhor Todos os jogos Do Xbox One Então compra Xbox One S E todo mundo Foi e comprou Então não é Mentira da Microsoft Porque a Microsoft Não mentiu Em momento nenhum Mas quando as pessoas Começaram a reportar Nesses pequenas Melhorias do Xbox One S Dominou A mensagem E a mensagem Foi positiva Para a marca Xbox Então é claro Que a Microsoft Não vai correr Para corrigir Essa informação Porque ela faria isso Não faz sentido nenhum E não existe mentira Nenhuma ali Mas a mensagem Que passa A impressão Que passa É uma impressão Muito forte Então dominar A mensagem Numa época de E3 É uma coisa Muito importante E todas as empresas Fazem coisas certas E coisas erradas E nós Que vivemos Mais sensíveis Às notícias A gente acompanha Mais de perto E a gente compara Contrasta Essas informações E aí claro A gente tem Como teve Vocês viram Quem acompanhou Os vlogs Do canal Caps Lock Viu que aparece babaca Em todos eles Aparece babaca Que defende a Sony Aparece babaca Que defende Microsoft Aparece babaca Que defende Nintendo É um bando de imbecil Um bando de criança Retardada Que gosta de brigar Por causa de console Se acham os justiceiros Eu estou defendendo A minha empresa favorita Porque é uma injustiça O que estão fazendo com ela Coitado de você Sabe Isso acontece em qualquer lugar E sempre vai ter Criança imbecil Vai ter em qualquer lugar E a melhor coisa Que a gente faz É não dar atenção É não dar espaço Porque a gente sabe Que existem canais No YouTube Que são dedicados A agir feito idiota Defendendo empresas Não é uma ou duas São todas elas E aí o que acontece É que todo mundo fica Olha esse cara Olha esse cara Que fala merda Olha esse cara Que defende a empresa Olha esse ista Tá, mas se o cara Não importa Por que você está divulgando? Por que você está conversando Sobre ele? Por que você está dando Atenção pra ele? É exatamente isso que ele quer E aqui está você falando Não, mas eu não gosto dele Eu apenas estou falando dele Incessantemente Sem parar Mas eu não divulgo ele Eu apenas não paro De falar dele A gente gosta De fazer isso A gente faz isso A gente briga o tempo todo Por causa de videogames A gente discute Entre a gente Por causa de videogames A gente gosta A gente gosta De ter essa narrativa De que eu estou defendendo A empresa multibilionária Que eu não sabe nem Que eu existo Porque eles estão sendo Vitimados Eles são vítimas De uma mídia Uma conspiração internacional Que está lutando contra Essa empresa milionária Para favorecer Essa outra empresa milionária Que vende videogames Mas a narrativa é essa E na E3 É o momento de celebrar É o momento de ficar feliz Porque todos nós Vamos receber novos jogos E quando eu faço Claro, tem gente Que faz react falso Isso aí é super comum Mas Eu vou reagir Do mesmo jeito Quando eu vi Um novo trailer De jogo que eu quero Com a câmera ligada Ou não E muitos de vocês Fazem isso E muita gente Procura esses vídeos Porque é o momento De catarrase É o momento Que a gente quer compartilhar As emoções positivas Sabe Porra, eu vou poder jogar Um novo jogo que eu quero Aquela franquia que eu adoro Vai voltar Eu vou ter um novo console Para comprar Caralho, eles estão Botando DLC Nesse jogo que eu gosto E é DLC bom Estão expandindo Estão apoiando Estão suportando Estão melhorando Esse jogo que eu já gosto muito Que coisa bacana A mensagem positiva É muito mais importante E a E3 É para ser positiva É para a gente celebrar juntos Então Que venha Um Killer Instinct 2 Que traz todos os personagens Do novo Killer Instinct E que melhore ainda mais Para quem gosta desse jogo E tenha ele Uma melhoria dele Para o Xbox Scorpio Para PC Que venha um Uncharted 5 Com um novo personagem A filha de Drake Jogando Uma nova aventura Uma nova série Uma nova história Um novo mundo Com novos personagens Uma nova mentalidade Que venha isso Que venha Homem-Aranha Spider-Man No Playstation 4 Mostrando a Marvel Com um novo universo De jogos De excelente qualidade Que depois expanda Para todas as plataformas Que venha a Nintendo Trazendo um novo Metroid Deixando todo mundo feliz Com uma nova série De jogos Que todo mundo quer Que todo mundo fique feliz Em poder jogar Que venha o PC Game Show Trazendo jogos novos Para computador Quem tem PC em casa Quer jogar aquele PC Aquele jogo de PC Que exige o máximo Da sua máquina Que rode O topo Da qualidade Em 4K 60 frames por segundo 120 frames por segundo O que você desejar Que venha a Ubisoft Trazendo novas franquias E novos jogos De Assassin's Creed Que revitalize A sua marca Que revitalize O universo da franquia Que traga de volta Os fãs que pularam fora Por se sentir saturados Que venha a Electronic Arts Trazendo um novo FIFA Que revolucione Jogos de esporte novamente Que traga novas franquias Novos nomes Novas apostas De jogos indies Que elas já tem Com estúdios próprios Para revitalizar essa marca Que venha a Bethesda Que traga um novo Elder Scrolls Para que a gente continue Tendo RPGs ocidentais De excelente qualidade Que a gente tenha Um novo universo Para explorar De fantasia medieval Que tudo isso venha Que aconteça Que seja todo nosso Porque a ideia da E3 É partilhar esse grande momento Não é ficar preso Em briguinho idiota Porque idiota Vai existir em qualquer lugar Criança imbecil Vai existir em qualquer lugar E a gente não pode Deixar que isso domine A nossa narrativa A nossa narrativa É que nós Somos fãs De videogames E na E3 Eu espero Que as empresas Façam as coisas certas Porque eu Tenho um problema Seríssimo com a Konami Mas se ela me oferecer Um bom jogo E se ela mostrar Que ela não é mais Uma empresa imbecil Exploradora De Dos trabalhadores Dentro dela Eu gostaria Que ela Voltasse Com novas franquias Novos produtos E que ela mostrasse Que aprendeu com seus erros Eu gostaria De ver uma história De redenção Com a Konami Seria muito bacana Eu gostaria De ver a Capcom Trazendo um monte De jogos loucos Com crossover De personagens E franquias Fantásticas Que ela tem Que ela ainda não Explorou Eu quero ver isso Eu quero ver mais jogos Do Japão Vindo pro ocidente E mais jogos do ocidente Indo pro Japão Eu quero ver mais gente Sendo inspirada Por Bloodborne Dark Souls E trazendo novas visões Pra esse tipo de jogo Eu quero a gente Estar renovando As franquias antigas E criando novas Porque E3 é pra isso É um momento de celebração Onde a gente pode curtir E pode curtir Todo mundo junto E eu quero que todos vocês Tenham Os jogos dos seus sonhos Realizados na E3 E eu quero que a gente Ria bastante juntos Que a gente curta bastante juntos Porque E3 é pra isso E essa é a mensagem Que eu queria passar Com o canal Caps Lock Não é apenas Uma briguinha de comparação Então mais tarde Hoje No dia que vocês estão Vendo esse vídeo A gente vai ter uma brincadeira Aqui no canal Que eu quero falar sobre isso Sobre quem vai vencer E3 Eu espero que vocês assistam Esse vídeo E curtam ele também E que entendam a mensagem Que a mensagem é essa E não seja babaca Não seja criança idiota Que celebra uma empresa Que não sabe nem que você existe O que as empresas querem É dinheiro Porque elas são empresas É por isso que elas existem Pra gente sobra o hype E que o dinheiro Que a gente está gastando Com essas empresas Gere coisas divertidas Pra nós Então você Que você receba o jogo Que você quer Porque é o Natal dos Games É E3 Que você seja feliz Com os anúncios Dessa conferência Que estão pra começar agora E que você Se quiser Retorne ao canal Caps Lock Pra gente conversar mais Sobre isso A mensagem é essa Então muito obrigado Por assistir essa série De vlogs especiais Do canal Caps Lock Sobre E3 2017 E a gente não parou por aqui Porque agora Com as conferências começando A gente vai ter análise de trailers A gente vai ter reações ao vivo E a gente tem mais algumas surpresas Sendo planejadas aí pra frente Pra semana da E3 E a semana seguinte A E3 Eu espero muito ver Todos vocês aqui de novo No canal Caps Lock E no próximo vídeo